Eu quero entender, boba. Eu quero entender como é que funciona esse lance e qual é a regra. Não tem regra. Ou você cumpre algum roteiro quando conhece alguém. É, mas é diferente. Eu falo sobre isso quando eu não me sinto confortável. Não sei chorar. Às vezes eu quero chorar, mas o dia nasce, eu esqueço. Eu tava preparada pra te perder de vez, Renan. Meus olhos se escondem onde explodem paixão. E tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Não me perdeu e nem vai me perder. Às vezes eu quero demais e eu nunca sei se eu mereço. E tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Se você quiser eu, eu posso tentar mais. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Antes. Seu nome de antes. Não existe. Se você quiser eu, eu posso tentar mais. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Pra te acompanhar pra te acompanhar. Pra te acompanhar. Pra te acompanhar. Você não confia em mim? Para se criar a intimidade, você não precisa fazer eu desenterrar os fantasmas do meu passado.